Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Beijar é bom, todo mundo sabe. Mas, às vezes alguma coisa pode sair errada. Eles ficaram presos, o aparelho brindeu. Não, 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 não pode ser. Mas senhores estão presas. E já que tá todo mundo no clima. Isso não pode acontecer. Não, não. Ana, essa frase você já usou. Hoje, 5h15 da tarde. Não se afasta de mim, Ana. Meu coração é teu.